Fala galera, eu sou um cara qualquer e hoje eu vou falar um assunto mais pessoal, pelo menos eu acho que seja. A maior parte do tempo que eu fico na internet, eu fico vendo vídeo aqui no YouTube, né, matéria em site de notícia sobre o que está acontecendo aí no mundo geek. Eu gosto muito de séries, de quadrinhos, de filmes, então eu passo a maior parte do meu tempo vendo notícias relacionadas a isso. E hoje eu fui surpreendido com essa matéria sobre o MrBeast. Eu aposto que todo mundo que está assistindo aqui conhece o MrBeast, que é um dos, se não o maior YouTuber do mundo. Se você procurar aqui na plataforma, você vai achar milhares de vídeos aí contando a história do cara e como que ele chegou aonde que ele está hoje em dia. Quando você pensa na trajetória que ele teve e o quanto de pessoas que ele ajuda, se você for um ser humano normal, com certeza você vai ficar comovido. E por que eu falo que isso só acontece se você for um ser humano comum? Porque apesar de tudo que o cara faz, tem doente no Twitter que fala mal e acha ruim o que o MrBeast faz. Sinceramente, essas pessoas deveriam ser estudadas, porque elas estão longe de ser humano de verdade. Mês passado ele soltou um vídeo onde ele paga a cirurgia de catarata para mil pessoas. Vocês tem noção disso? Pessoas que estavam praticamente cegas voltaram a enxergar e eles não tiveram de fazer nenhum tipo de provinha para o entretenimento. Igual aqui a gente vê várias vezes esses programas que ajudam as pessoas. As pessoas têm que fazer uma provinha aqui, uma provinha ali, se humilhar para ganhar aí o que ele tanto queria, o que a pessoa tanto queria. Mas não, nesse caso eles simplesmente receberam um presente. Mas tem que um esgoto de seres humanos que tem no Twitter para esse respeito. Que o cara só faz isso por dinheiro, que ele expõe as pessoas ao ridículo dando as coisas para elas. Dizendo que ele é rico sem fazer nada e que dou dinheiro para se fazer de legal. O quão miserável tem que ser uma pessoa para pensar assim? Pessoas que acham errado ele gravar os vídeos das caridades que faz. Sendo que são esses vídeos que dão dinheiro para ele ajudar mais pessoas. E foi mais ou menos nessas palavras que ele respondeu um cara no Twitter. Que a pessoa falou que para ele ajudar não precisava dele expor as pessoas, ele poderia ajudar no anonimato. E ele respondeu que sim, que não teria como ele fazer isso. Porque é justamente com esses vídeos que ele faz, que ele gera receita, que ele gera o dinheiro para poder ajudar mais pessoas. É um ciclo. E só o fato das pessoas não entenderem ou acharem isso ruim, é para ver que o mundo está doente mesmo. E assim, mesmo que ele fizesse isso por causa própria, para se sentir melhor e mostrar virtude. Coisa que os que criticam mais fazem, eles fingem ser virtuosos, mas são os seres mais odiadores que existem. Ainda assim, eles estariam ajudando milhares de pessoas. Esses dias para trás, eu estava almoçando com meu filho em um complexo de lojas aqui perto. Perto de onde a minha esposa trabalha. Eu fui com meu filho, a gente ia almoçar lá e ia esperar a minha esposa para ela chegar lá, para a gente almoçar todo mundo junto. E a gente começou a comer e ela chegaria logo depois. Mas assim, assim que a gente estava para acabar, meu filho já não queria mais ter um restinho de comida no prato dele. Um homem chegou e perguntou para mim se ele poderia comer o resto que estava no prato do meu filho. Eu disse para ele que não. Assim, eu não ia deixar o cara comer o resto de comida do prato, né? Aí eu me levantei e fui com ele lá no guichê e comprei um prato para ele. E a sensação de ajudar alguém sem razão nenhuma, simplesmente por pura empatia, aquece o coração de verdade. Eu me senti bem naquela hora de poder ajudar aquela pessoa. Eu senti isso ajudando ela. Imagina o que o cara sente ao ajudar milhares de pessoas todo dia. O seu último vídeo aí, ele comprou dois mil sapatos numa empresa local lá da África do Sul, para ajudar as crianças que vão a pé para as escolas. Aí eu te pergunto, você acha que isso é uma coisa ruim? Você deveria ter ódio dele porque ele não conseguiu solucionar o problema das crianças descalças e que só, entre aspas, ajudou duas mil crianças a não queimarem os pés indo para a escola? E ainda ganhou dinheiro com isso? Nossa, como ele é mal, né? Ele ganhou dinheiro mostrando que ele ajudou duas mil crianças na África a não andarem a pé naquele chão quente. Se você pensa assim, é melhor você procurar tratamento, porque você está podre por dentro. Falar coisas bonitas não te fazem um ser humano bom, mas arregaçar as mangas e fazer pelos outros com certeza te fazem uma pessoa melhor. Na verdade, o que o MrBeast faz é ativar um gatilho de insegurança nessas pessoas, que se dizem muito acolhedoras e socialmente responsáveis. São fraudes, que expostas a alguém que realmente ajuda, destilam todo o seu ódio do único modo que conseguem, no esgoto que é o Twitter. São perdedores que tem um ego tão grande, que a realidade é invertida na cabeça deles. Sendo assim, eles reclamando no Twitter e falando suas idiotices, são mais relevantes e ajudam mais do que os que realmente fazem, no caso o MrBeast. Acho que também pode ser porque o MrBeast não luta pela ideologia desses perdedores, aonde que pra eles é inconcebível que alguém com dinheiro possa ajudar as pessoas, e quando acontece de ajudar, eles sempre vão dizer que a ajuda foi pouca. Eu tenho certeza que se o MrBeast falasse umas palavrinhas certas, as que estamos acostumados a escutar da galerinha cheirosa, eles seriam quase um messias aqui na Terra. Enfim, esse foi o vídeo, eu queria que muito mais pessoas assistissem os vídeos do MrBeast, porque isso vai gerar mais dinheiro, e com esse dinheiro ele vai ajudar mais pessoas. Já que eu não posso fazer muito, eu sempre deixo meus likes nos vídeos dele, porque é uma coisa de graça, não vai me, sabe, não vai tomar tempo nenhum meu, porque eu já vou estar ali assistindo, e já ajuda bastante a divulgar e a melhorar o engajamento dos vídeos dele. Eu sei que não precisa, já tem milhões e milhões de seguidores, mas eu acho que é cada pessoa fazendo a sua parte que ajuda o mundo a ficar um pouco melhor. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixa o like que ajuda o canal a crescer, a chegar a mais pessoas, e se possível compartilha o vídeo com alguém que você conhece. A gente se vê no próximo vídeo, falou e valeu!